O Fala Carlão continua aqui em Campo Grande, a gente está nos extertores aqui, nos finalmentes do encontro de gestores. Foi um sucesso, um dia maravilhoso, um dia de discussões, palestras ótimas, cases maravilhosos. E está todo mundo me perguntando aqui, escuta, entrevista aquele pessoal que está ganhando muito dinheiro, aquele pessoal que são os mais competentes, e aqui do meu lado está o Rodrigo Miguel, que é lá do Paraná. Rodrigo, tudo bem, querido? Parabéns aí, eu acompanhei a discussão. O Rodrigo é dos caras top aqui, dos caras que tem dentro dessas 280 fazendas que compõem o time de clientes aí da terra, ele está num top, top. Basta dizer que ele está ganhando mais de 900 reais por hectare com pecuária. Parece mentira? Não é mentira, não. É verdade. É isso mesmo, querido? Como é que é o seu segredo? O que é que você faz diferente dos outros lá? Bem, a gente tem um bom de obra de muita qualidade. Isso é um fator. Tem muito treinamento, a técnica da pecuária em si, a nossa atividade é tria, então a gente busca muito conhecimento e treinamento para os nossos funcionários. Só que esse treinamento só dá resultado quando a equipe é capaz de absorver a informação e aplicar na parte. Entendi. E você tem conseguido isso? Tem tido um êxito muito grande nessa tarefa, né? Sim. Isso é um dos principais fatores. Muito o fator que a gente trabalha bastante é na comercialização também. A gente tem um foco muito grande na hora de vender o que a gente produz. Entendi. É procurar vender sempre pelo melhor preço. Entendi. Tem uma... é frente ao cliente, a gente sempre pesa os animais antes para saber quanto mais caro você pode pedir no quilo, quanto mais pesado você não pode pedir tanto, mas às vezes você consegue vender pelo preço melhor. Sim. Você fala com vários clientes, você fala com todos os meus clientes, porque eu acho que eu topo pagar aquele preço que eu estou fazendo. O que eu vi. Manda o vídeo do lote para ele entender o padrão dos animais, né? Uhum. E a gente mantém um padrão tão bom que vários clientes nem vão lá ver e pesar. A gente pesa e manda e depois eles chegam lá, os animais estão satisfeitos com o produto que eles recebem. Maravilha. Nós atravessamos, só para situar aqui, vocês... como é que chama a fazenda lá? Fazenda Rio Vermelho. E vocês fazem cria, não é isso? Cria. E qual município aqui é? É Iretama, no Paraná. É ali pertinho, na região do Campo Mourão, lá em Luz. E vocês também têm lavoura, né? Porque lá é uma região muito forte de lavoura também, né? Sim, a parte plana da fazenda é lavoura. Soja no verão e a veia no inverno para fazer integração, lavoura pecuária, né? Então isso também é um fator que ajuda a gente a ter essa maior rentabilidade no negócio, né? Maravilha. Fazer uma boa integração lavoura pecuária. Muito bom. Excelente. Rodrigo, super obrigado por você se dispor a falar aqui no Fala Carlão e contar aí quais são os seus segredos, enfim, quais são as ações que precisa fazer para ter uma pecuária tão lucrativa quanto a lavoura. E aí ele destacou dois segredos. Dois segredos que é treinamento, ou seja, mão de obra super qualificada e treinada e também muito foco na comercialização. Rodrigo, super obrigado, viu? O Fala Carlão está às suas ordens, tá bom? Esse Fala Carlão com o Rodrigo Miguel aqui no evento do Cháquer, aqui no encontro de gestores de Campo Grande, vai ficando por aqui.